E agora vamos falar de competição. Pois é, próximo sábado vai acontecer o Mitsubishi Motorsports em Gravatá, Pernambuco. E você vai se ligar agora no que vem por aí. Olha só! A charmosa cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco, receberá a primeira etapa do Rally do Nordeste de regularidade Mitsubishi Motorsports 2018. A disputa será no próximo sábado e as inscrições ainda estão abertas, sendo que para participar basta doar uma cesta básica e seis produtos de higiene pessoal. Conhecida também como a Suíça Pernambucana, graças às temperaturas médias mais baixas do que o restante do estado e também à arquitetura com seu estilo alpino, Gravatá, localizada no planalto de Borborema, é destaque como polo turístico, gastronômico e moveleiro. Segundo a Mitsubishi, a região tem um relevo fascinante, perfeito para o off-road, e será uma prova repleta de belezas naturais em um final de semana de muita descontração para amigos e famílias. Não é necessário ter experiência nem carros preparados para participar da prova. O objetivo da prova é manter-se dentro do tempo e velocidade estipuladas pela organização. Na véspera do evento é realizado um briefing com todas as informações e explicações do trajeto. Podem participar os modelos 4x4 das linhas L200, Pajero e ASX. A largada e chegada da prova serão no Hotel Canários, e as categorias terão percursos diferentes. A Master, graduada em turismo, destinadas às duplas mais experientes, seguirão por uma fazenda com muitos balaios, lambas e trilha estreita. Um dos destaques é a passagem por uma pedreira, e o trecho promete empolgar ainda mais os participantes, pois terão laços com médias bem justas. Na parte final, os competidores passarão por trilhas de mata fechada, com grandes lajes e gigantescos mandacarus. Ainda subirão e descerão serras, com estradas estreitas e sinuosas, passando pela margem de belas plantações de abacaxi, finalizando a prova com cerca de 160 quilômetros. Já para quem tem pouca experiência ou está indo pela primeira vez, a Turismo Light iniciará a prova pelo lado sul de Gravatá, passando por uma bela e bem cuidada estrada municipal, mostrando a riqueza da região. Depois, os competidores entram em estradas estreitas, com piso de areia, lajes, e também sobem a um ponto alto da região com uma paisagem incrível, percorrendo municípios como Sairé, Bezerros e Passira, totalizando cerca de 130 quilômetros de percurso.